Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita não tradicional, inspirada no croquê tradicional japonês, que é tipo um croquete feito com massa de batata e carne. Eu fiz uma versão com aboba cabochão e ficou sensacional. Então eu quero compartilhar essa receita aqui com vocês, então não deixem de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo que me ajuda muito. E se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreve toda semana eu tô com vídeos novos muito bacanas por aqui. Então vamos à receita. Eu vou dar essa dica aqui porque eu acho super legal que é um cozimento no microondas. Eu tô com abóbora cabochão cortada em cubos grandes e eu tô com preguiça de colocar na panela pra cozinhar. Porque gente, esse tipo de receita eu vejo que as pessoas têm preguiça por causa do cozimento da abóbora. Então vou dar essa dica que é super simples. Eu tô usando esse saquinho aqui ó, que é pra armazenamento de alimentos na geladeira. Eu simplesmente tirei da geladeira, porque já tava ali, e vou colocar no microondas, porque isso aqui é seguro, ele é livre de bisfenol. Então não vai soltar nenhum elemento nocivo na comida e vou fazer o cozimento aqui. E aí gente, é só continuar a receita, é super simples. Já tá rodando ali. Eu coloquei esse tempo aqui, eu acho que vai ser suficiente. Tem bastante abóbora ali no saquinho, mas daí eu comento. Enquanto a minha abóbora tá no microondas, a gente vai fazer refogadinho de carne. Então frigideira com óleo. Vamos refogar a carne moída com cebola e alho, normal. Eu costumo espalhar e deixar ele formar uma crostinha e depois eu venho aqui ó, tá? Quando ele tá bem douradinho, ele descola rapidinho. Aproveitar, já vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, que eu gosto. É sal e pimenta do reino, tempero cebola e alho, bem normalzinho. Um pouquinho de sal. Aí eu entro com a cebola e com o alho. E termino de refogar. Quando murchar a cebola e o alho, já tá pronto. Daí é só desligar e misturar na abóbora que eu vou mostrar pra vocês. Quando tiver assim, tá bom. Já vou desligar. Tá ótimo. No meu microondas, seis minutos, foi o suficiente. Ele tá super cozido. O que que eu vou fazer? Eu vou amassar essa abóbora aqui. Você tem duas opções. Você pode fazer com a casca ou sem a casca. A gente tá fazendo o coroque. Coroque é como se fosse, vamos falar, o croquete japonês, tá? Eu vou rasgar isso daqui, gente. Vocês vão me perdoar. Ó, dá pra ver que ele tá super macio, né? Que a faca lá afunda e cede super fácil. Então, vamos amassar isso daqui, que eu vou misturar com a carne moída. Eu preferi tirar a casca, mas vai de cada um. Agora, não tem segredo, tá? Com um garfo ou com esse amassador de batata, amassa a abóbora pra ele virar tipo um purê, tá? E daí a gente vai misturar aquela carne moída aqui. Não tem segredo. Ó, é isso aqui. Nem parei a câmera. E aí, gente, como isso aqui foi cozido sem nada, tem que temperar com sal, tá? Ó. E pode caprichar, porque a abóbora é mais adocicada. Então, sal. E aquela carne moída. Pode misturar tudo. Ó. Que o coroque é assim mesmo, tá? Normalmente o coroque é feito com batata, Mas eu queria vir com essa ideia da abóbora, que eu acho sensacional. E é um... É... Vamos falar... É uma verdura... Não é verdura, gente. É um vegetal. Melhor. É um vegetal que a gente encontra no Brasil todo e ele é muito barato. Não tem mistério. Agora o negócio é misturar. E aí, deixa eu falar. Dependendo da abóbora que você estiver usando, Se ela estiver muito líquida, Você pode colocar um pouquinho de farinha pra ajudar a dar liga, tá? Ou você pode colocar também farinha de aveia também, Que ajuda aqui a dar uma... Porque a gente vai ter que modelar isso daqui e empanar, tá? Então, como eu tava falando, Eu vou usar um pouquinho de farinha de aveia pra me ajudar a dar liga, tá? Vai uma colher e meia de sopa, mais ou menos. Ó. Que ele dá mais consistência. Se precisar... Então, esse negócio da farinha, gente, Vocês que vão ter que ver o ponto, tá? Vai depender muito da abóbora que vocês estão usando. Eu vou precisar um pouco mais. Então, foram duas colheres de sopa. E aí, outra dica. Esfria isso daqui antes de começar a enrolar, Que fica mais fácil. O coroquei, ele é empanado. Então, eu vou colocar um pouquinho de sal aqui. E vou bater os ovos. Aquilo que a gente já sabe. Empanar na farinha panko. Que é essa farinha de pão japonesa. Ela é mais flocadinha. E ela deixa mais crocante. Eu vou fazer ela frita, tá? Mas prestem atenção que eu vou falar agora. Se você quiser fazer na air fryer, Eu recomendo colocar um pouquinho de óleo aqui. Umedecer com a ponta dos dedos. Pra ele não ficar uma coisa seca, tá? Então, modela ele um pouquinho menor. E passa nisso daqui. Umedecido com óleo. Aí, pode colocar na air fryer. Eu vou fazer uma coisa pra adiantar a minha parte aqui. Eu vou usar amido de milho, tá? Mas se você quiser, Você pode usar farinha de trigo também, tá? Eu já coloco o amido aqui. Pra fazer tipo uma massinha. E parece que vai dar errado, mas dá certo. Confiem, tá? Então, é só pra pular uma etapa. Mas se você quiser fazer normal, Passar primeiro na farinha de trigo, E depois no ovo, tá tudo certo, tá? É o processo normal. Olha, gente. Ele tem que virar essa massinha aqui mais grossinha, tá? Daí, ó. Isso aqui, eu coloquei ele bem espalhado na geladeira, Pra ele ficar mais firme. Então, ó. Eu consigo modelar. E outra coisa. Eu fiz o meu croquê do modo tradicional. Então, vai mais abóbora do que carne. Mas se você quiser fazer ele mais recheado de carne, E com menos abóbora, também pode, tá? Aí, modela. Eles modelam assim, ó. Como se fosse um bolinho achatado, tá? É a forma tradicional de fazer croquê. Mas se você quiser fazer em formato de croquete, Também dá, tá? Tô fazendo no estilo asiático, tá? Ele vai parecer mais um nugget. Vamos falar assim. Um nugget um pouquinho maior. Aí, o que você vai fazer? Passa aqui com cuidado. Cuidado que essa massa é mole, tá? Ó. E aí, você passa aqui na farinha panko. Com cuidado, tá? Com cuidado, porque essa massa é mole. Eu tô avisando. Gente, eu vou modelar assim que tá mais fácil, tá? Fazer compridinho. Tá difícil, porque essa massa é mais molinha que a batalha. Como a abóbora é mais molinha, Eu recomendo que depois que você passar nessa massa aqui, Ela é difícil de pegar, tá, gente? Mas eu juro que fica bom. Faz dupla camada, ó. Passa um pouquinho na panko aqui. Volta ali na misturinha de ovos, Que ele firma melhor. Daí, pra fritar, ele não vai ficar estourando, sabe? Eu sei que é difícil de pegar, mas... Vai com fé. E dá um descansinho antes de começar a fritar, Pra ele absorver a massinha, tá, ó. E aí, tenta modelar o melhor que você conseguir fazer, ó. Aí, deixa modeladinho, descansando uns 15 minutinhos Antes de fritar, que fica melhor. Tá, ó. Então, passa duas vezes, que ele fica melhorzinho. Isso tudo, gente, é porque a abóbora é mais molinha. Vou deixar aqui no cantinho. A abóbora é mais molinha, tá? Mas, eu queria que vocês pegassem essa ideia e o sabor, né? Porque é muito legal isso aqui. Ó, faz dupla camada. Faz um por um, porque ele é molinho, tá? Só dá uma molhadinha ali, bem de leve. Vem aqui na panco. Passa aqui de novo, pra conseguir modelar. De novo, bem rapidinho. E ele vai ficar difícil de pegar, tá? É assim mesmo. Ó. Aí, você pega a bolinha, ó. E modela do jeito que você quer, tá? Ó, então, de novo, ó. Pegar a bolinha aqui. Passar de leve. Aqui. Passa de leve aqui. Faz uma lambancinha mesmo. E daí, você modela, tá? Ó. Ok? Então, como eu queria falar, é diferente do coro que é normal de batata, né? Bom, é isso. Já vamos fritar. Ó, gente. Me renderam 12 coroques de tamanho bom. E agora, nós vamos fritar. Vamos usar a minha maravilhosa wok. Sabe da última novidade? Agora, eu tenho uma wok da Hankook, assinada por mim. E você pode fazer as minhas receitas na sua casa. Design prático, moderno, multifuncional, estilo coreano, com tampa de vidro, cabo ergonômico, pintura acetinada verde. E dupla camada antiaderente cerâmico pra garantir pratos deliciosos e bem práticos de fazer. Cabo ergonômico com toque soft touch imitando madeira. Espessura no corpo de 2.8 milímetros. Ele é grosso, mas leve. Ao mesmo tempo, vai ser bem prático de limpar. E você pode adquirir no nosso site. A minha maravilhosa wok que eu lancei. Se vocês não comprarem, comprem antes de acabar. Tá na descrição do vídeo, o site. Usa isso aqui pra não se queimar, tá? O óleo já tá quente. E agora é só fritar até ele ficar douradinho. Porque o miolo dele já tá cozido. A gente só tá focando em fritar a casquinha dele, né? Então, ó, não coloca muito uns... Na wok uns quatro tá bom. Vou colocar aqui mais um no meio. Acho que cabe sim, não cabe. É isso, gente. Agora fritar até ele ficar douradinho. E, gente, vira com cuidado, tá? Só vira depois que ele estiver bem douradinho assim, ó. Esse aqui ainda não tá, ó. Esse aqui ainda não. Mas ele firma, tá? Vira com cuidado pra ele não desmanchar, ó. Esse aqui ainda não tá. Tá? Quando ele estiver assim, vira. E eu sei que ele é chatinho de enrolar. Mas ele fica tão delicioso, ó. Então, quando ele ficar assim, ó, já pode tirar, tá? Ele fica tipo um bolinho, sabe? Um bolinho de carne com abóbora cabochan. Que eu acho que super combina. Gente, eu só tô terminando de fritar os bolinhos. Eu não gosto de colocar tudo de uma vez. Porque senão ele não frita direito, tá? Então, eu faço ele aos poucos. Esse aqui é a apresentação clássica de coroquê, tá? Eles sempre servem com uma saladinha de repolho e alguns outros vegetais. E pra comer, gente, eu vou usar um molho pronto de tonkatsu, tá? Ó, que é pra empanado japonês. Vocês podem achar isso na internet ou no supermercado. Ou se vocês quiserem comer com ketchup, com alguma maionese. Com o molho que vocês quiserem, tá? Ó, mas é classicamente isso aqui. Então, tá aqui o meu coroquê de abóbora cabochan. Eu tirei um aqui. Vou colocar um pouquinho de molho. Gente, o molho não quer descer. E aí, ó, eu vou abrir com um palito, tá, gente? Mas ele é um bolinho que ele fica super crocante por fora e bem macio por dentro. Olha isso aqui, gente. Ó, ele chega a ficar cremoso por causa da abóbora. Por isso que eu queria mostrar essa opção. Porque a abóbora fica tão sensacional nesse bolinho. Ó. Ai, gente, eu tô cre... Ó, dá pra vocês verem? Hum, nossa senhora. A abóbora cabochan, ela é muito saborosa. É combinada com a carne fritinha assim. Fica sensacional. Só façam. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E acionar o sino, porque toda semana eu tenho um vídeo novo aqui. E me segue lá no Instagram, arroba chefeelena, que eu tenho dicas e receitas por lá. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.